E hoje eu resolvi vir aqui, apesar da minha amuletinha, que eu vou te contar no próximo vídeo, conhecer o B.I.D. Dolphin Plans. E melhor do que eu, para dizer o que tem de diferente em relação ao Dolphin, eu trouxe um amigo meu, Jonathan. Prazer, galera. Que é proprietário de um Dolphin. E hoje a gente veio junto assim, Jonathan, vamos comigo? Vamos conhecer o Dolphin Plus pra gente ver o que mudou, o que tem de diferença. E de cara você já percebeu alguma diferença, né? Sim, tem uma diferença no design do paratroque, nas cores principalmente, nos detalhes. Tiraram o laranja. É mais arredondado. Dá pra gente olhar no outro laranja. O Dolphin é mais quadrado. Exatamente. E o Dolphin Plus tem a frente mais arredondada. Por que esse carro custa R$30 mil a mais? As principais diferenças são na bateria, em cerca de 20 kW a mais, e no motor, que tem potência de 204, quando o outro tem de 95. O dobro da potência? O dobro. Isso afeta muito a autonomia, não? Como ele tem uma bateria maior, ele até consegue rodar mais que a versão inicial dele. E o Neto falou que é 300 e alguma coisa, né? 323, 333 esse e 291 aquele. No dia a dia, é que ele lá chega a fazer os seus 300 tranquilo? Eu tô conseguindo rodar em média 340, 350. Rodando normal, ar-condicionado, 100% ligado. Eu quero fazer a média dele sem o ar, mas tá dando muito calor. Só no inverno. Temo de motor. Alguma diferença esteticamente? Não tem manta acústica, no meu tem uma manta, mas fora isso, nada de diferente, aparentemente. Atrás ali muda alguma coisa? Muda o espaço do bagageiro. Mais lanterna, essas coisas, tudo igual? Tudo igual. Build your dreams. Já fechamos. Esse aqui, ele vem sem o step. Ah, esse não tem o step. Aí, provavelmente, ele ganha o espaço do pneu. Exatamente. Por isso que tem essa diferença do plástico ali pra baixo. Só pra entender... Ah, ele vem com a prateleira. No meu é esse tamanho. Ah, e agora começou a ficar até um pouco mais interessante. Dá uma diferença muito boa no espaço do plástico. Sim, imagina o volume que você ganha. Mais uma mala? Exatamente. Aí vem a redinha. O meu up era assim, sabia? É. O up, ele tinha um tampão no meio e o porta-mala maior embaixo. Aí era bem engraçado. Quando as pessoas faziam o mercado, diziam, ó, só cabe isso aqui, ó. É só o que cabe. O carro é pequeno. O carro maior chama comfort. Agora, uma coisa curiosa. Que eu não tinha prestado atenção a outra vez que eu vim e depois eu vi alguém falando e caiu a ficha. Que o B.I.G. é build your dreams. Build your dreams. Ah, ficou bonito, né? Ó, mais um detalhe que a gente descobriu que o Dolphin normal não faz, mas que o Plus faz. Ele rebate o retrovisor. O Dolphin Plus rebate, o Dolphin normal não mexe, né? E sobe os vidros automáticos. Esse também sobe os vidros automáticos? Isso. Se acionar com os vidros abertos, fica aberto. A roda é maior. A roda é maior? É. Aro 17, meu é 16, 205, meu é 195. E tem um detalhe de um golfinho. Ah, ela tem um detalhe do golfinho, o pneu. Que legal. Você vê, roda 17 contra 16 da outra versão e o pneu um pouco maior, provavelmente por conta do aumento de potência. Verdade. E qual é o outro detalhe que você falou que a tática é diferente? O para-choque também é arredondado. Na outra versão ele é mais quadrado. O detalhe que eu acabei de ver, tem limpador de para-brisa traseiro. O meu não tem. Não tem? Não tem. Olha. Economizaram. Aham. E dá falta. Eu estou pensando em passar algum produto para não parar. Sim, aqueles produtos para escorrer a chuva. Né. Em termos de painel, o que você sentiu de diferença assim? Muda alguma coisa? Tenho umas funções diferentes que no meu não tem. Que eu acredito que seja essa questão da direção autônoma. Permanência em faixa. Essas funções no meu não tem. Essa 60 deve ser a velocidade programada. Desenho do carro. Com o carro da frente também não tem. Ah, esse aqui ele já mostra no painel aqui. É, ele vai identificando os... O carro da frente. No caso era o Jorge. Ô Jorge, passa na frente aí de novo. Passa na frente ali. Não, sumiu. Era o Jorge sim. É. É o Jorge. A hora que o nosso amigo passou na frente do carro, ele acusa. Ô Jorge, está dizendo que você tem um tamanho no jamanta. O carro está dizendo que tu... Quando tu passa na frente, ele acusa. Uma coisa que eu achei legal também com o acabamento, deixou de ser prata. Ele ficou todo em preto fosco assim, mais esportivo, né? Mais discreto. Em relação ao meu, que é um interior muito claro. Suja muito. Esse aqui é mais escuro, mais discreto. Bem interessante. Eu quero saber como é que nós acionamos esse teto solar. E uma coisa que é um dos grandes diferenciais de carro, talvez você já tenha reparado, é que ele tem um teto panorâmico. O teto não abre, eu acho que não abre, né? Não. Mas ele tem a cortina aqui que abre e fecha. Opa! Achamos o botão, o botão fica aqui em cima. Imaginei que fosse por aqui. Os poucos carros que eu tive com teto solar na vida, os dois eram aí. Vou fazer um teste. Abrir teto solar. Não consigo controlar teto solar. Sua tança. O Biaji tem controle de voz, né? Aham. Vocês sabiam que o Biaji tem controle de voz? O que dá para controlar com a voz desse carro? Biaji, ligar a C. Biaji, ligar a C. Biaji, ligar a C. ar-condicionado. A C. A gente já sabe. Você tem que apertar aqui, ou você diz Rai Biaji? Ela responde? Às vezes ela responde, ela é meio surda. Rai Biaji! Tem uma lista de forças. Desligar ar-condicionado. Mas eu mandei tu desligar, ó. Ela é meio do contra, né? Essa tá com defeito. A minha é um pouquinho mais obediente. Essa aqui, como tá nova na concessionária, ainda não treinaram ela. Você tem que pedir o curso de treinamento depois. Eu vou até lá atrás pra não ver a diferença. Vamos ver como é que é no banco de estradas. O banco da frente tá regulado pra mim. Pra quem sempre tem dúvida do tamanho do carro. Não é à toa que ele entrou no Black. Porque ele tá grande. E hoje eu tô mano. Ô Jorge, senta aqui, ó. Senta aqui, eu sei que tá solto pra comprar um. Assume o volante. Nós estamos quase convencendo a turma, vamos fazer um pacote aqui. Vai. Esse banco podia um pouquinho pra frente aqui. O banco aqui tá feio a coisa. Mas ainda assim, ó. Tá grande pra mim lá atrás e... Cabião na frente. Eu provavelmente pra trabalhar eu jogaria ele um pouquinho pra frente. Tem cortina? Tem, tem cortina? Tem. Tem cortina, ele tá de solar. Tem outro 90 também, né? Olha a cortina. Ah, isso é chico. Isso aqui o que é? Luz? Ó. Tudo elétrico. Olha, né? Do touch screen. Ó. Aham. Aham. É magia, tecnologia. Outra diferença pro meu, os comandos elétricos do banco do passageiro e do motorista. Tem controle? O acabamento aqui também tá legal. Black piano. Isso aqui eu achei demais, cara. Essa luzinha com o touch. Eu queria no meu carro. Alça pra todo mundo. Tem as quatro. Ali não. Ali é o portal. Aqui tem... O bolso dividido. O teu tem porta-copio aqui também? Tem. Uma coisa legal também, ó. O USB aqui atrás. Esse aqui é USB, né? É. Duas USB aqui atrás. É tanto desligado. Esse tem alguma coisa no negócio também? Tem. Tem o porta-copio central também, se alguém precisar. Porque esses carros lá fora, diga vocês, esses carros lá fora é feito tudo pra quatro pessoas. No Brasil é que eles enfiam um encosto e um cinto no meio. Porque o brasileiro é abobado, ele quer carro pra cinco lugares. Hoje em dia ninguém mais quer ter filho, mas ainda quer carro pra cinco lugares. Eles quer carregar todo mundo. Aí, mudou alguma coisa na multimídia ou tudo igual? Será que entrega? Nada que eu tinha visto de diferente. Olha, a pergunta que não quer calar. Que chamou atenção agora que a gente não tinha reparado. Tá dando 477 quilômetros de autonomia. Será que entrega? Será que chega? 477? É 490 naquele mapa aqui. Puxa. Eu acho que ele vai uns 400. Olha, se ele tá marcando ele, ele deve chegar uns 440, 450. Pega aí o dirigindo mesmo, que anda até 12% de bateria. Eu sou maluco. Eu já cheguei em casa marcando 12% de bateria, assim. Não passava uma agulha. Mas fui na cara e na coragem. Esse carro tem uma bateria de 60 quilowatts. 60 quilowatts. E a média de custo aqui tá o quê? 80 centavos. Mais ou menos isso. Opa. 60,08. 60,08 vezes. 48 reais pra carregar uma carga completa. E rodar? Possivelmente 400 e nove. 477 quilômetros. Internamente também eu acabo dentro do carro, dá um banho. Temos um plástico, uso um soft. E é tipo um camurça, cara. Temos um furinho. Bem. Mas ainda assim, meu Deus. Dá de 10 a 0 num carro nacional. Vamos dar uma olhada agora nas câmeras. 3D. 3D. Não, 3D nesse carro é demais. Ele monta o ambiente à volta dele pra você ter uma... Indica até que a porta tá aberta. Isso aqui é muito legal. Pode você imaginar que um carro no Brasil ia ter um negócio desse. Agora, uma parte muito legal também. É isso aqui. Ah, que aponta qual porta tá aberta. Não. Que deixa o fundo transparente e ele te cria... Com a câmera na frente, aqui tá preto. Porque provavelmente faz muito tempo que ele tá nessa posição. Mas ele vai gravando a imagem que passa na frente e projeta ela embaixo do carro. Aí fica tipo um... Como parecendo que tem uma câmera embaixo do carro. Ai, que louco. Uma venda de cima, assim. Exatamente. Que legal. Uma outra coisa legal desse carro também é que ele vem com internet. Ele vem com chip de internet. Aí você tem aplicativo pra gerenciar... Ixi, liguei o pisca. Você tem aplicativo pra gerenciar. Você consegue controlar o carregamento de bateria. Que é uma coisa que me incomoda. Sim. Porque às vezes eu boto o Kwid pra carregar. E eu não tenho controle nenhum. Eu saio de perto do carro. Às vezes eu vou fazer uma volta, alguma coisa. E já aconteceu. Alguma vez aí, umas duas, três, quatro vezes. Deu chegar no local e não tá mais carregando. Ou o carregador deu problema. Ou o carro destravou. Enfim. Algum problema que deu. E aí eu só tenho como saber estando no local acompanhando. Eu vou ficar de babado o carro. E olhar de cinco, cinco minutos. Se tivesse um aplicativo que nem esse aqui tem. Você acompanha no aplicativo. Opa. Deu algum problema. Ele dá alguma notificação, alguma coisa quando acaba. Então aí ele avisa. Parou de carregar. Aí você, ué. Não era pra tá. Aí você vai lá e resolve. Aqui ele gira o negócio que você quer achar. Esse negócio é muito legal. Acho que eu ia ficar uns dois dias girando. Girando isso aqui. Bem guri pequeno. Bem criança. 180 mil. Dolphin Plus. Esse novo modelo. Autonomia no painel a quase 500. Autonomia segundo em metro. E alguns testes na casa dos 400. Os detalhes diferentes. Um pouco mais de tecnologia. Um pouco mais com o teto solar. Mas eu gostei mesmo. Foi da feira. Eu sou fã de azul. Ficou bonito pra caramba. E aí galera. Se você quiser ver esse carro. Ele tá disponível aqui na DV Automóveis. São José. Ou na concessionária BID mais próxima de você. Já tem pra você olhar. Só não conseguimos fazer test drive ainda. Porque eles não tem nenhum de test drive. Esses carros aqui já estão todos encomendados. Tchau. Tchau. Tchau.